Bom, eu poderia estar arrumando o quarto ao invés de gravar esse vídeo, mas não, eu não vou arrumar o quarto, porque hoje é domingo, domingo não é dia de fazer nada. Lá se está o moço, serelepe faceiro, vão atropelar ele, não vão, ó um pombo, ó um pombo, ó o pombo, cadê o pombo? Um pombo, ó um pombo, ó um pombo, ó um pombo. É a partir desses vídeos que eu vejo no que esse quadro se tornou, no que eu me tornei, no que a mídia se tornou, no futuro das próximas gerações, só posso pedir perdão. Mó sede, mas o que tem pra beber? Vou me deitar aqui rapidão Porque eu tô caindo De amores por você E pra você que gosta de vídeo Dessa série macho É só me seguir no Instagram, tá ligado? Porque lá eu sempre posto coisa assim É como os fulsos retardados com tédio Todo dia Porque todo dia eu sou retardado E continuo com tédio Me sigam Eu sou gente boa É nóis Essa é uma velha história De um entorno E conhecer um entorno Ah, e passando pra avisar também Que nesses dias vai estar saindo um vídeo no canal Que eu acho que é um dos melhores vídeos Que eu vou postar Porque aparece desde, sei lá Desde o Chevy Até o Muka Até o Charles Emmanuel Renato Garcia Tem um clone Tem várias pessoas Tem até o vento também Então fiquem atentos Porque vai sair um vídeo virado Nesses dias Espero Eu desejo de falar Mas é isto Já pode deixar o like nesse vídeo também Nós vamos falar de um personagem Extremamente importante Para os estudos de evolução humana É, eu acho que este vídeo vai acabar por aqui Mas eu tenho agora Uma proposta para você que está assistindo este vídeo É, tive uma ideia aqui Comentem piadas ruins aí Falem piadas ruins nos comentários Quem falar a pior melhor piada Vai aparecer no próximo vídeo aqui, ok? É isto Me segue no Instagram É nóis Tem que estudar, né? Você também tem que estudar Certeza Uhul Hey! Who did that? Anybody in here? Hello? You really don't know who I am Jeannie, Wishes, Lamb None of that ring in a bell Ah!